Gildson nos recebeu para um café da manhã preparado com muito carinho. Tudo foi mostrado ao vivo, no Goiás no Ar, no quadro Café com Marcelo Vidal. Manu, olha que felicidade que eu estou hoje de poder contar essa história. Eu estou aqui no setor fim social em Goiânia. Essa caneca aqui, ó, aqui já é a caricatura do Gildson. O Gildson é fanzaço da Record. É fã do Marcelo Vidal, é fã da Manuela, é fã do Oloares, é fã de toda a equipe da Record. E eu estou sendo recebido aqui hoje com um carinho tão grande, Manu, que você não tem ideia. O Gildson está aqui, essa é a esposa dele, a Luana, aqui a tia e a criançada. Esse aqui é um enteado, inclusive, né? Tem um carinho, chama ele de pai. Gildson nem era para estar aqui. Ele foi rejeitado ainda na barriga da mãe. Mas a história já estava escrita. A tentativa de aborto não deu certo. Nasceu com sequelas e foi criado pela avó. Quando eu cheguei, Manu, ele me deu um abraço tão forte que eu quero ganhar esse abraço forte de novo aqui. Ele já chorou, já está tão emocionado, tão feliz de estar tendo a história dele contada e de estar recebendo aqui a nossa equipe. Realmente, a felicidade dele é grande, mas a minha de poder estar aqui proporcionando isso para ele é imensa. Estou muito feliz de estar aqui, viu, meu amigo? Obrigado mesmo por tudo. Você é um exemplo para todos nós. Gildson vende camisas e canecas com a marca dele. Além disso, dá palestras contando a história de vida. Um exemplo de superação. E se engana quem pensa que, por conta de todas as dificuldades, o Gildson é daquelas pessoas que reclama de tudo na vida. Muito pelo contrário. É extremamente feliz e inteligente. Olha só, usa os pés para apoiar a mão aqui e conseguir escrever. Deixa eu só mostrar aqui, Gildson, um recado. Olha aqui. Hoje Deus realizou o meu sonho. Te amo, Marcelo Vidal. Acredite nos seus sonhos. Realmente uma história linda e inspiradora. E não fica por aí, não. As redes sociais que o Gildson tem na internet, é ele mesmo quem administra. Ele faz as postagens, grava vídeos, mensagens de motivação e tudo isso com os pés. Incrível. O Gil é incrível. O Gil é tudo. Ele mexe no celular com os pés, escreve com os pés, fez a faculdade, formou assim com os pés. O Gil, ele é animado. Feliz. Feliz. Muito brincalhão. Gosto muito de ficar nas internet, postando os vídeos dele, publicando as canecas, as camisas.